Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, olha que a gente vai dar um rolê hoje Corolão, esse daqui é aquele estilo perua, primeira vez mano que a gente vai estar entrando num corolão Corolão filé rapaziada, se liga, se liga nisso Se liga rapaziada, topzão, vamos gravar mais um videão Aí só... É, você vai que nem eu falei, pisa no freio, pisou, agora leva no drive aqui, aperta o botão de... mais um Aí só, solta o freio de mão, só acelerar e pere Ah, não é muito complicado não, né mano? É nada Aí ele vai trocando sozinho É, só você pisar aí Ah, pode crer Rapaziada, é câmbio automático E... qual que é o ano mano do... Do M5 Do M5? Do M5 Ele é 1.8 né? É, 1.8 1.8, 138 o cavalo, você falou? É, 138, 137 Caramba Fazendo a primeira vez aí que a gente tá dirigindo um carro automático, né? Tipo assim, eu já peguei um HB20, mas não é a mesma pegada que esse aqui, esse aqui é bem mais forte 1.8, puxa pra caramba Vocês tá ligado que corolão O bagulho puxa Parece que toda vez que você virava lá e pisava no bagulho, parecia que o bagulho cavucava Cê é louco Caramba, velho Rapaziada, tipo assim, o meu, eu tô acostumado com o meu, né? Já pra mim ou pra mim anda Eu não tenho esse aqui do lado aqui, cara Cê é louco Cê fica... cê fica milhão, mano Cê dá uma reladinha no bagulho e o bagulho já vai te chamando, cê é louco, cara Top demais, mano Tô vendo a pista ali, velho Tô vendo a pista mesmo? Mesmo? Carco pé, moço Ah, dá um pouco de medo, assim, no primeiro, né, mano Carco, moço, carco, entola o pé, vamos ver Ah, pô O bagulho cê só vai dar uma reladinha, mano O bagulho é... cê é louco É, tô louco, mano Nossa, negócio Anda demais Parece que não tem radar, né, campeão? Não, não tem Ah, eu não fico arriscando de... Utilizar na pista, não Mas vai pra onde? Pra lá ou pra cá? É, vai pra lá Pega um pedaço aí, depois você volta Ah, demorou Nossa, de um carro pro outro muda pra caramba, né, velho? Tô acostumado com Volks, Ford, isso é muito um bagulho desses Diferente, mano Cê sente o conforto do carro, mano, policiado Nossa, tem meme, velho, falar pro cê O bagulho é foda Tem amortecedor Cara, só vai relando no bagulho, o bagulho já vai... cê não é louco? Tipo, é um radar que dá uma bizarra mesmo Ah, eu não confio muito aqui, não, mano Esse pedaço aqui É radar Eu não confio, não, cara Tipo, bizarro Quando eu vou na Alphabine lá em cima Confio esses carros na beira da pista assim, não É um radar móvel, né Esse cara é ligeiro Nossa, mas da hora o carro automático, hein, velho Tipo, assim, eu não... Você já é acostumado com o carro manual, o carro automático, né, assim, não? O consumo deles, por favor, faz 15 na pista É, você andando de boa com ele, pode ligar pra uns 15 Rapaziada, 15 na pista, andando de boa Mas um caralho Gasolina, original, né Tem um Corolla Flex, não, né? 2008 2008 2008 já é Flex Fazer o contorno aqui, tá vendo? Vamos Nossa, ele tinha que reduziu ali Nossa, ele colocou um escape esportivo aqui, mano, do céu O bagulho vai berrar demais Você é louco Geralmente esses carros aqui é mais pra tiozão, né, mano? Vai pra tiozão, né? É É, também, né? Nem faz isso Vai, dá Dá Nossa, você é louco Ele tá bem conservadão, mano Cê é louco Tanto lataria quanto por dentro O negócio tá Você só rela no bagulho Olha o pé nele Ah, porra Nossa, chama demais, véi Cê é louco Isso é lindo pra ver se tá 200, moço Ah, mano Não tem medo Tá meio de radar, mano Tá meio de radar, mano Cê é louco Você tem o braço, né? Dizem que ele vira o ponteiro lá e passa Cê é louco Caramba Ô, vai, anda de pai, mano Cê é louco, véi Rapaziada, o negócio anda, cara Não é aquele negócio que nego falar A Corolla anda Anda mesmo, rapaziada Realmente o negócio Puxa demais, véi O carro passa nos buracos e você nem sente muito Não é muito, né, mano Nossa, mano Top, véi Vou entrar lá não dá frente Não dá frente Lá que já é mais de perto, beleza? Aquele P ali do automático é o que? Parada? É E parada É neutro Diz todos aqui, eu não sei por que não É Ótimo Ele tem a mesma pegada do Honda Civic, assim? A mesma potência? Se eu não me engano, 1.8 acho que é a mesma coisa Uma coisa Ais 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 E Ais 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 E se tipo assim Um cara por exemplo Vamos supor, quiser comprar de outra cidade Vende também Então rapaziada, tá vendendo aí Corolão, dois bici 1.8 Pra quem se interessar aí O carro tá topzão de lataria Depois eu vou mostrar pra que parar ali Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá E aí se vocês quiserem Aí vocês trocam ideia Tá, Zona, lógico que tá Aceita financiamento também Corolão pra quem tem um sonho aí Que quer comprar Tá pedindo 24 mil Tá pedindo 24 mil no Corolão Esse daqui é o Corolla Tipo Ele é um modelo perua, né É Fielder Corolla Fielder Corolla Fielder Alguém quiser aí, mano Tiver interesse aí de comprar aí Vocês me perguntam aí Eu tento trocar ideia Tento ver aí Ele é ali de Marília Marília, Bauru Aqui, interior Interior do estado de São Paulo Aqui Se alguém tiver Vou falar um cara que se interessa lá na Bahia Lá Aí é complicado, né Mas aqui do estado de São Paulo Que se interessar aí Entro em contato aí E vai embora E é um carro top, rapaziada Tem um consumo bem top Fazendo um 15 na estrada Um carro forte desse aqui Automático, né Câmbio Automaticão Agora eu sei Quando você tenta tirar racha com um carro Desses novos Que o carro sai na frente Você não pega, mano É um carro automático, cara Nada, mas o motor desses carros É muito forte desses carros, né Não, é Então, ele puxa muito, velho Você é louco, cara Nossa, puxa demais, cara Você é louco Tipo assim Viu os Corolla Mas, tipo assim Quando você vê com os Tiozão Os Tiozão andam bem na maciotinha, mano Agora pisando mesmo no bagulho Nossa senhora O bagulho chama demais, velho Não sente, cara É confortável pra caramba A parte da suspensão dele É, Corolla Esses carros também não quebram, né Não dá manutenção de nada, né O motor é pra um milhão Nossa Um milhão? É disso, pô Porque Chegando a madura Caramba Esse daí tá com 240 mil Esse carro 240 mil? Nossa, um milhão, cara Você é louco, mano Vamos lá, porra Pode pisar à vontade Dá pra rodear o mundo ainda Caramba Mas dá hora Essa troca de marcha automático dele, velho Ele tem tipo um modo esporte E um modo normal Ah, agora não sei te falar os modos Conforme você pisa Conforme você pisa Porque eu acho assim Se você for ver mesmo Os manualzão Eles cortam o giro lá em cima Lá quase no set mesmo Ou tem uns que não? Não, é porque eu pisei até embaixo Quando você pisar de bolsa Tá vendo que ele troca embaixo? É, ele troca embaixo mesmo Verdade Se você mudar o pé Atola o pé até embaixo Só pra você ver o negócio Ele vai reduzir Embaixo Pisa até embaixo É mesmo Verdade Ele reduz, cara Ele reduz pra subir o giro Caramba Verdade Ele não entende Que você tá querendo andar Você tá querendo andar Caramba, velho Que top Nossa, muito top, mano Verdade Viajar com um carro desse aqui Deve ser top, hein Nossa Embora de boa Então Agora você acostuma Nesse carro automático É porque você pega o outro Estranho É mesmo O carro automático É tipo assim Tem hora que dá uma lembrança De colocar a mão pra cá, né, mano Você tá acostumado Você para Você tá com medo do carro Começar a pular, mano Eu tô tendo freio Tá embaixo Para meio longe Da sarjeta aí Porque Eu tô filmando Não Pela trazer Tá dando réu Vai me dar um pulo, velho Aí, mano Já Parado Aí, rapaziada É isso aí, mano Olha o rolezão No Corolão Top demais, velho Nossa, você é louco É isso aí Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri